Até brinquei no Twitter que a situação do Davi Luiz no Flamengo no Flamengo não, Davi Luiz e Flamengo o Luciano detalhando feeling de grama, eu também achei bizarro isso no superchat, mas enfim a questão do Davi Luiz e Flamengo está muito parecendo o que o Bigode vir falando de Michele e Lohane né o que foi? Não está ouvindo? Ah, porque eu fiquei longe vai chegando pertinho aqui aí vai virando e aí a gente pode é o Good Times aqui do Zona Rubro Negra mas enfim voltando ao assunto, por favor, por obsequio o Davi Luiz lembra Michele porque o cenário que eu vejo, Perrotinha é o seguinte, eu vejo três cenários eu vejo Davi Luiz Flamengo e futebol europeu quem que está na zona de conforto? o Davi Luiz ele está sem clube ele está bem, ele está tranquilo está mantendo a formazinha dele tranquila aparentemente tem uma galera correndo atrás desse cara então assim e ele recusa ah, time de tal não, não quero time de tal, não, não quero ele está aparentemente, tá galera pelo amor de Deus mas aparentemente ele está com esse garbo de poder escolher o que ele quer e o que ele não quer então ele fala a hora que eu achar legal eu vou lá e aceito ponto final por isso que o Flamengo fazer uma proposta oficial não muda nenhuma se o Flamengo manda hoje uma folha com uma proposta oficial ele tem duas opções ou ele pega aquela folha e bota do lado do assento sanitário dele para limpar ou ele joga no lixo porque não muda absolutamente nada ele tem tempo ainda com o futebol europeu ele tem até as 19 horas de amanhã para decidir o futebol europeu aí sim que se ele não achar nada que interesse a ele aí a saída para ele vai ser ou ficar sem clube ter ano que vem ou ele vem para o futebol brasileiro e do futebol brasileiro o único time que procurou os empresários dizendo que tem interesse mas ainda não formalizou uma proposta oficial é o Flamengo então eu vejo Michele Lohane nessa situação de futebol europeu porque o Flamengo está na posição confortável esperando o Davi Luiz confortável não minto na pressa igual o Rodrigo falou tem semifinal de libertadores batendo na porta já perdeu a data da Copa do Brasil para ter um reforço então o Flamengo está esperando o Davi Luiz tomar uma decisão se ele vai para o futebol europeu ou se vem para o Flamengo o futebol europeu já não alcança mais o que o Davi Luiz espera acredito eu o Davi Luiz já não tem a primeira prateleira do futebol europeu ele já não pega um Arsenal ele já não pega um Manchester United ele já não pega uma prateleira acima do futebol europeu e aí resta a ele duas opções ou ele pega a prateleira de baixo onde ele pode disputar uma liga da Europa uma liga Europa Champions League eu acredito que não uma liga Europa e aí o time para ganhar a liga Europa não vai ser um time de ponta do futebol europeu se ele for para lá ele vai ser só mais um nesse time não vai ser um ídolo da torcida um ator principal da parada vai ser só um mero coadjuvante mas se ele vem para o Brasil entra aquilo que você falou por isso que eu queria trazer isso depois que ele pega o primeiro time da América ou seja um nível europeu no continente que a gente está e aí ele pode disputar Libertadores da América consequentemente mundial de clubes e além de ganhar títulos importantes no maior time do Brasil que saiu da América ele também tem a chance de virar ídolo de uma galera de uma nação ainda tem mais né ainda tem mais ainda tem a eu não acredito mas eu já fiz essa pergunta a vocês e alguns outros integrantes do canal e a você que está do outro lado da telinha ainda tem a chance da seleção né exatamente eu divido no seguinte Arthur dinheiro dinheiro ou carreira porque o seguinte se ele ficar na Europa é isso que você está falando aí de primeira prateleira não é e segunda prateleira na segunda prateleira ele não ganha nem Liga da Europa sabe o que ele vai poder ganhar? campeonato português um reserva de um campeonato francês e acho que ele não vai ganhar porque ele não vai PSG exato na Alemanha ele não vai para o Bayern entendeu? desculpa ele vai para um time merda não é nem segunda prateleira é terceira é terceira esse bobear é quarta então aí é dinheiro irmão eu vou fazer minha última meinha de dinheiro aqui ganhar dinheiro vou guardar vou pegar aqui vou fazer um contrato de sei lá quantos milhões de euros boto esse último dinheiro no bolso e depois eu termino minha carreira no Brasil no time que eu escolhi provavelmente até pelo que me disseram eu não sei se é verdade que ele é corinthiano e aí pouco importa ou ele faz o seguinte eu vou para um time europeu dentro do Brasil que tem a melhor estrutura do Brasil que está ganhando tudo de 13 títulos ganhou 9 nos últimos 3 anos não é isso? acho que a conta é essa de 13 títulos ganhou 9 se não me engano acho que é isso e vou ganhar uma grana e ainda posso ir para a seleção posso melhorar minha imagem no Brasil que está manchada por conta do 7x1 posso melhorar minha imagem com a imprensa que está manchada pelo 7x1 posso voltar a ficar na vitrine para ir para uma seleção posso disputar uma Libertadores e ganhar posso disputar um Mundial e ganhar posso disputar o Brasileiro e ganhar posso disputar a Copa do Brasil e ganhar e vou jogar com jogadores europeus Kennedy jogou com ele André jogou com ele vou jogar com jogadores europeus é uma escolha de Sofia literalmente caralho mandou escolha de Sofia cara pesado é só porque está na casa dela não mandou pesado escolha de Sofia cara ganhou de Oscar esse filme é é mas é uma escolha que tem que ser feita agora é o que o Arthur você está dizendo Arthur e que saiu na imprensa e Rodrigo comentou também e vocês do outro lado cara que o Flamengo tenha feito proposta eu penso um pouquinho diferente entendeu Arthur eu acho que a proposta é importante mesmo que vença só amanhã ele precisa ter alguma coisa na mão mas o foco dele é aí que entra Michele Lohane o Davi Luiz na história o Davi Luiz na história é o Flamengo entendeu o Davi Luiz ele está Flamengo ou futebol europeu então por exemplo é Michele ou Lohane mas o Davi Luiz quem que ele quer ele quer a Michele certo Bigode me corrija se eu estiver errado o Davi Luiz ele quer a Michele não a Michele é o futebol europeu a Michele é o futebol europeu é porra ele quer a Lohane a Lohane é gostosa a Michele é só ah então vai você então vai você pra mim é a Michele não o Davi Luiz você o indivíduo é como o Davi Luiz o Davi Luiz está entre Flamengo e futebol europeu ele quer o futebol europeu ele quer a Lohane ele quer a morena com covinha pele de monange faz um sexo um sexo de 69 maravilhoso e ela ele quer ela só que ele tem a Michele no bolso dele que é a bonitinha que assiste muito Netflix dá mole pra ele gosta de ler livros tal negócio de feminismo essas coisas todas e aí ele tem garantido ela tá entendendo então é o seguinte se ele não conseguir nada com a Lohane ele tem a Michele se o Davi Luiz não conseguir nada na Europa ele tem garantia o Flamengo que está assim me leva só que eu acho que o Flamengo tem que se valorizar eu acho que a Michele tem que se valorizar peraí eu não posso ser segunda opção vou chegar pra você e falar assim e aí cara sou Michele e aí cara ou você vai ficar comigo ou esquece agora ou eu ou ela então é isso só que aí a Michele tá de perna aberta e aí ela chega onde é que vocês vão parar Michele tá de perna aberta e fala e aí Flamengo e aí Davi Luiz a Davi Luiz fala então quer saber então não vou aí a Michele vai ficar sem ninguém a Michele vai ficar sem ninguém a Michele tá mas a Michele sai com a cabeça erguida perdida vai sair por cima é isso e o indivíduo sai sem os dois não concordo entendeu não concordo pra mim a Michele tá babando é não com certeza a Michele mas ela vai sair com a cabeça erguida no final ela não vai ela com certeza ela vai acabar isso ela vai comer sorvete vai ouvir sorriso maroto mas ela pro público ela vai sair de cabeça erguida Música 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 Legenda Adriana Zanotto